E muita gente aproveita pra comprar algum item ou roupa aí, né, pra ir para os bloquinhos de carnaval que seguem acontecendo desde o início do ano. Já é carnaval, viu? Enfim, é só... a diferença é que não tem a folga, né? Só sexta e sábado. Mas, já é carnaval. Ó, Patriota Júnior! Tá chegando ao vivo. Patriota hoje já é abertura do pré-carnaval multicultural de Caruaru, né? Ainda dá tempo de procurar um lookinho por aí. Amanhã, sucata, né? É, gente, calor com força. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia pra você. Muito bom dia pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade. E, claro, né, muitas pessoas vêm até aqui à Feira da Sulanca pra comprar aquela roupa, pra compor um look, né, pro pré-carnaval. Também pro carnaval na semana que vem. Muita gente, claro, fica livre pra usar e abusar da criatividade quando o assunto, né, são os looks pro carnaval. Sempre muito coloridos, né? Por exemplo, aqui a gente tá no banco que tem vários tons de neon aqui, né, são os bores. Mas, pra as mulheres, né, tá sendo bastante procurado, né, na hora de montar aí a roupa pra curtir o pré-carnaval. Vamos conversar com as pessoas. Oi? O Mário Flávio tá perguntando o que é um bore. E eu abro aqui, viu? Não tem isso pras mulheres, não. É bore pra todo mundo, viu? Eu acho que você ficaria até bem com isso. Mostra aí o que é um bore. Olha o que é aquilo ali, viu? Pelo amor de Deus. É isso aqui que vocês estão vendo na Experiência da Cidade, ó. Fica bonitinho. É como o maiô, né, eu até perguntei aqui à proprietária aqui do banco o que era aqui, né? Breno disse que era o crópede. Eu achava que era o maiô, mas é um bore. Homem também usa, né, no carnaval, né? Usa, sim. É muito democrático, né? Exatamente. É bom por isso. E ainda se falando de carnaval, aí é que é, meu filho. Mas não deixa não, viu? Agora eu me agradei desse roxinho aí. Eu acho que eu vou sair de Papangu com ele, lá em Bezerros. Pronto, perfeito, Papapangu. Agora esse daí não, né? Tem que ser o maiôzinho, né, Papão? Deixa eu conversar com a amiga aqui. Amigo, bom dia. A gente tá ao vivo aqui na Rádio Cidade. Dá uma palavrinha aqui com a gente, venha, pra gente falar dos bores aqui, rapidinho. O que é que tá saindo mais aí pro carnaval? Sai em tudo, de tudo um pouco. Né, onde tá muito em alta, né? Tá, tá bastante. Bastante em alta. Tá saindo por quanto? Quais os preços? A partir de 10. No atacado a turma tem aquele descontinho, como é que funciona? Porque só trabalho em atacado. Só em atacado, né? Esse período costuma aumentar as vendas. É, aumenta bastante o fluxo de vendas. É só esse, meu amor. Obrigado, viu, pela participação. Como é seu nome? Talita. Talita, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Deixa eu conversar aqui com a amiga também, bom dia. A gente tá ao vivo aqui na Rádio Cidade. Como é o nome da senhora? Cida. Dona Cida de onde? Aqui de Caruaru mesmo? É, sou de Caruaru mesmo. Veio comprar aqui pra revender, pra uso pessoal? Não, só pra brincar o Carnaval mesmo. Eita, a senhora gosta, né? A senhora comprou já um bode desse aí? Vou comprar agora. Gosta de qual cor? Preto. Amanhã vai tá lá no pré-Carnaval, hein? Na folia. Se Deus quiser. Já pensou já a fantasia toda? O que é que vai usar a roupa? Já. Eu já comprei a sainha de... Esqueci, meu Deus, do nome. Vou comprar o açaí, agora o bode. Eu vou comprar o bode. Pra chegar lá no estilo. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Vai curtir a coelhinha amanhã. Natália Calazan, já na sucata. Se der pra mim, eu vou. Eita, vai ser bom, não vai não? Se Deus quiser. Tá certo. Obrigado, viu, pela participação aqui da vida. De nada, meu filho. Vão com Deus, um bom trabalho. Obrigado, viu? E o negócio bom aqui da Solan, que é que o precinho é 10 reais de um bode. É, tá barato demais. Né? É. Tá certo. Obrigado, viu, dona Cida. Vamos por ali agora, Breno. Por ali eu vi umas fantasias também. Depois dos bores. Agora a gente vai correr ali pras fantasias. Lembrando, tá, gente? Que na próxima semana, por conta do carnaval, a Feira da Solanca vai ser realizada na quinta-feira, tá? Quinta-feira da semana que vem vai ser o dia de realização. Na feira já começa na quarta-noite, né? Mas a feira vai ser antecipada da sexta pra quinta-feira. E aqui as fantasias já, né? Completas. Tem pra meninos e meninas, mas no carnaval não tem isso não, né? Qualquer um é qualquer um, né? Tem as meninas super poderosas. Tem do Batman. Tem ali do Salva-Vidas. Mulher Maravilha. Homem-Aranha. Tem um bocado de opção aqui. Deixa eu conversar aqui com a amiga. Ela tá se escondendo, rapaz. Ela tá com vergonha. Vem aqui, dá uma palavrinha com a gente. Tudo bem? Como é seu nome? Adriana. Adriana. O que é que tá saindo mais aqui pro carnaval? Na verdade, tudo. Os boresinho, as saias e as fantasias infantis. Tá bem à procura, graças a Deus. A galera procura as opções mais coloridas, né? Isso, é verdade. E as crianças gostam de super-herói, né? Fica tudo doido, querendo. Tem também colar, tem adereço aqui também, né? Os acessórios, as tiarinhas, os colazinhos, os conjuntinhos assim, brilhoso. Tá saindo bastante também. Agora essas fantasias aí estão saindo por quanto? Infantil, do P.O.G. 25 e GG 30. Os boresinho adulto de 20, sainha de 18. Aí varia muito. Tô vendo também no atacado, no varejo, como é que é? Já são preços atacados, já. Essa pessoa levar em grande quantidade, tem um descontinho a mais, né? A gente se ajeita. Tá certo, obrigada. Obrigada a você. Eita, tem uma freguesa aqui comprando, uma fantasia aqui, ó. Tudo bem, minha amiga? Venha, tá, não, tá feio, não. Venha cá conversar com a gente, dá uma viradinha pra cá, pra aparecer aqui na Rádio Cidade. Como é o nome da senhora? Meu nome é Juscelide. Dona Juscelide, é daqui de Caruaru, hein? Não, sou de João Pessoa. João Pessoa. A senhora vem toda semana pra cá, pra feira da sua... Não, não. Uma vez por outra eu venho pra Caruaru. A senhora veio comprar aqui, pra revender lá ou pra uso lá pessoal? Não, eu revendo, eu tenho uma loja. Como é que tá a procura lá por essas roupas de carnaval? Muito grande. E lá esse ano a fecha tá boa, né? Tá. O pessoal procura bastante. A pessoa é animada, né? Procura bastante por essas fantasias. Quer pensar aí demais das peças infantis, adultos? Diversas. Diversas. Tá certo, obrigado, viu? Boas compras aí pra senhora. Obrigado, amiga, aqui por ter participado aqui com a gente também. É isso, Renata. Ainda dá tempo, pra quem não comprou sua fantasia, sua máscara de papangu, né? Pra curtir a sucata amanhã. Dá tempo. É só chegar aqui, na Feira da Sulanca, que tem de opção aqui, não é brincadeira, viu? Ainda gastando pouco, né? Que é o melhor. Valeu, patriota! Pois é, né? Patriota vai passar, hein? Ainda é ele, Breno, procurando a fantasia deles. De papangu. Eles podiam se fantasiar de dois irmãos, né? B1 e B2. É, porque um é a cara do outro. 8 horas e 20 minutos.